Oi, Irata! Onde eu sei que a gente tem que passar o macho? Mas é o... A banda que puxou de sair do lugar, ela tava parada... Puxa, ela é empática! E agora ele vai com a minha porta, eu peguei! Essa é a maior parte com a alegria! A gente só sai com a alegria aí, galera! Puxa! O que? Puxa! 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 É o final! Não, Maricinha! Agora é, já foi! Aêêêêêêê! Eu tenho três! Não, 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 não! Você faz esse daí também? Isso aqui ensina, né?